Ao longo do tempo, a humanidade passou a perceber as variações climáticas e que esse ciclo poderia ser útil, dando origem aos calendários e também às estações do ano. Estações essas que surgem através dos solstícios e equinócios. Mas afinal, o que são solstícios e equinócios? São eventos astronômicos que marcam o início das quatro estações do ano. Solstício no inverno e no verão, e equinócio no outono e na primavera. Esses fenômenos ocorrem sempre nas mesmas datas e são produzidos através da junção do movimento de translação e a inclinação do eixo de rotação da Terra. Durante o solstício, o dia e a noite não têm a mesma duração. Já no equinócio, ambos sempre duram 12 horas. Para saber mais, assista ao Astrolabe no canal do YouTube da TV Unesp. Link na bio.